E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. É só tentar deixar as coisas claras. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. E eu acho que com a idade fica claro por uma questão de tempo e por uma questão financeira. Então a gente trabalha com os recursos escassos. O mundo não tem recursos escassos. O que acontece muitas vezes é que o valor das coisas não é explícito. Esse é o problema. E aí fica difícil porque você dá significado para os objetos, para as compras e tal. Eu vejo muito a questão, por exemplo, do carro. As pessoas... É uma perda. Se fosse pensar financeiramente, ter um carro zero é uma puta de uma perda. Mesmo usado. Eu tenho uma calculadora, depois eu mando pra você, que você simula quanto custa o carro por ano. Mais ou menos um carro de 50, 60 mil, ele custa 30 mil reais por ano. Então a minha questão é... Carro... Claro, se o transporte público fosse bom e eficiente, não precisa nem fazer conta. Mas carro ou Uber? Ou carro ou táxi? E aí quanto custa? Quer dizer que se o Uber custar menos, você tem que ir de Uber? Não. Quer dizer que você tem que medir o seguinte. Qual o prazer que eu tenho em ter o carro? Qual o prazer que eu tenho dirigindo? Ou qual o desprazer? Talvez tenha gente que prefira ter alguém dirigindo por você. Mas o carro é um exemplo bom porque não é claro pra pessoa que compra o custo que ele tem durante um ano. E cada coisa que você faz tem custo. Tudo. Ah, é o cachorrinho, é isso. E tá tudo bem. Só que quando fala de dinheiro, parece que você tá falando, olha, não tem um carro. Mas não é isso. É só falar, isso custa... Você não tá vendo, mas custa isso. Um cachorro custa isso. E não só em dinheiro, como de tempo. Eu não sei se você sabe, muitos cachorros são abandonados no Brasil por uma questão financeira ou porque a pessoa se enche do animalzinho e fala, ah, cansei, vou abandoná-lo. Então eu acho que são formas interessantes de você enxergar a vida também. Perfeito. Você sente que... Como é que você vê o brasileiro nessa análise? Não só se ele gasta bem o dinheiro. O brasileiro, ele curte as suas experiências com o dinheiro que ele tem? Ou ele é inconsequente nos seus investimentos? É, eu acho que a gente tem um... Porque não necessariamente se ele dá valor ou não dá valor ao dinheiro. É, ele usa bem. É, eu acho que tem um problema grave aqui de falta de educação financeira. Muita gente nunca teve acesso ao crédito e tem um cartão de crédito. O cartão de crédito é um instrumento que pode ser muito útil pra você ter benefício de pontos, pra você se organizar, ou pode ser uma arma contra você com juros escrachantes. Que nem a máfia, você sabia que fizeram um estudo da máfia italiana e da máfia japonesa, da Yakuza? O agiota da máfia cobrava menos do que os juros. É claro que o cara pode te matar se você não pagar, que é um bom argumento pra você não dar calote. A visa não vai cortar meu pressuposto. Mas, disse, o Marcelo Nery, que é o professor amigo meu da FGV do Rio, ele fez esse estudo e comparou com outros países que tinham feito. Que é assim, como você acha que vai estar o Brasil daqui a 10 anos, por exemplo? Aí o cara respondia. E como você acha que você vai estar em relação a finanças, em várias coisas? Em geral, o brasileiro é o povo que acha que o país vai estar pior em comparação aos outros, mas ele vai estar melhor. Então, eu acho que tudo vai estar uma média, mas eu vou estar bem pra cacete. E se você acha isso, você é meio imprudente. Porque pra que eu vou economizar 500 reais hoje, que pode ser uma dor, e fazer dinheiro no meu orçamento? Se amanhã eu vou estar ganhando milhões, esses 500 vai ser um dinheiro de pinga. Então, tem um pouco isso. Talvez o fato de a gente nunca ter passado guerra ou grandes problemas, faz o brasileiro ser mais gastador. Os povos que passaram guerra, você pega os japoneses, os alemães, os próprios judeus, eles têm uma questão de conservar mais o dinheiro, que é uma forma de se preparar pra épocas de vacas magras. Mas o brasileiro falta educação financeira. E aí é uma questão de gosto. Eu vejo que a educação financeira que é dada é muito ruim, né? Os youtubers, às vezes... Não é ele ser formado ou não. Você está numa jornada contra os youtubers. Eu já saquei isso. Mas eu sou youtuber. Mas eu sou youtuber ruim. Porque eu sou tiozão de youtuber. Eu não sei ser youtuber. Você não se conecta com a galera. Eu não tenho chip. Eu sou tipo errado pra youtuber. Por quê, cara? Porque eu não entendo. Eu não entendo muito a graça de várias coisas que tem no youtube. Aí vira e mexe. Vem no pânico. Vem lá, vem fulano de tal. Eu nunca ouvi falar. O cara, claro que eu leio a pauta. Mas o cara tem milhões. E isso só prova que eu sou um bosta que não tenho a noção do que está acontecendo no mundo. É uma época que eu estava fazendo o programa da Fátima Bernardes quando eu trabalhei na Globo. E era assim também. Porque eu também não sou muito conectado a novelas. E vinham os atores e eu não sabia quem era. Uma vez veio uma menininha e ficava no camarim, como tem em vários lugares. Fica lá no camarim, com petisco, umas coisas. E você fica conversando. Aí tinha uma menina que falou que estava nervosa, não sei o que lá. Ela estava nervosa, falou que estava nervosa. Eu conversei com ela. Tipo uma criança. Aí falei, não fica nervosa, vai dar tudo certo. Aí quando eu descobri, ela era um puta sucesso. Essa era a estrela da novela. Tinha não sei quantos mil tropas. E eu... E você passando a mão na cabeça da criancinha. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Calma, calma. Calma, o tio Sammy está aqui. Que mostra que eu sou um puta xarope. Mas, cara, o YouTube virou uma grande ferramenta para essa galera aí de economia mais popular. Tem uma turma que está faturando muito dinheiro e ajudando também. Porque as pessoas estão aprendendo, né? É. Então, aí eu acho... Ou não. Eu acho que tem coisa boa e coisa ruim. Em geral, eu sou muito chato e crítico. E tu fala, putz, eu não ensinaria esse conceito. Eu acho que pode fazer mais ou menos. Mas tem muito conteúdo. Os maiores YouTubers de finanças são brasileiros e acho que fazem um bom trabalho. Eu não acompanho. Tanto fazem um bom trabalho. Mas, de qualquer forma, o despertar da população mostra que tem demanda para isso. E, pô... Eu não sei a comunicação do YouTuber. Então, não fala assim, veja o meu canal. Eu não sei. Essa galera entendeu como se comunica. Cara, o que você está fazendo comigo aqui é se comunicar bem pra caralho. É algo muito simples. Isso é YouTube. É. Não é isso que você está fazendo aqui. É um vídeo que, provavelmente, o cara tirasse cortes daqui e seria um excelente vídeo de YouTube. Falando sobre educação financeira, sobre escolhas e tudo mais. Você não precisa pintar o cabelo de azul e fazer pirueta. Fica tranquilo, tá? Tá indo bem. Tá tudo bem. Mas é meio tiozão, não é? Tá tudo tranquilo. É, mas eu acho que tem... Eu acho que cada vez mais essas ferramentas, eles vão encontrando um público diferenciado. Essa nossa ideia de que YouTube... Não, eu faço lá. TikTok e tal é só pra meninada. Não, não. Meu problema é que eu não consigo entender direito. Assim, puta, eu não sei o que pôr. Aí eu acho que um vídeo vai fazer sucesso, é uma bosta. O outro eu acho que vai ser uma bosta, faz mais sucesso. Qual foi um vídeo que fez muito sucesso? O seu. Num tema que você tocou, que pegou nas pessoas. Eu acho que quando a gente... Às vezes fala... Eu tenho um canal, né? O Invest News BR. Vou colocar o link aqui na descrição, se o Matheus lembrar. Eu mando também a calculadora e o canal. Isso. E aí, vira e mexe, a gente vai fazer, sei lá, só sobre a empresa Oi, uma análise de uma ação da Oi. Eu falo, puta, até é mais chato falar de uma ação só. Deve ser pouca gente, às vezes vai sucesso. E outros que eu falo, super legal, assim, ah, sei lá... Qual carro compraram? Não, comprar ou alugar um carro, acho que é um tema interessante. Porque o aluguel, Uber, você tem um problema que... Eu não gosto muito de Uber, porque você ainda não... Você tem carro, né? Eu tenho um carro alugado. Eu tenho um carro alugado, mas é uma parceria minha. Eu não tinha carro. Isso é coisa muito de youtuber. Parceria? Ficar com um carro pra ti, alugado, pra sempre... Dois anos. Porra, dois anos. Youtuber pra caralho. Ah, então eu sou puta youtuber. Você é muito youtuber. Ah, eu sou tiozão do youtuber. E aí você... E aí você divulga a marca dos caras, não é isso? Não, eu fiz uma... O que eu combinei com eles foi com a Unidas. Eles falaram assim... Eu adoraria se a Unidas me mandasse um carro. Ah, eu vou te pôr em contato. Eu posso bater o carro deles? Ah, pode. Assim, o que... Eu bato. Não, mas você paga o sinistro. Ah, não, ok. Você paga gasolina. Praticamente, você paga só gasolina e se você bater, o sinistro. É isso. Entendi.